O jogador de futebol somalho do Botafogo do Rio de Janeiro vai ter que se explicar para a polícia. Ele será indiciado por falsa comunicação de crime e pode pegar até seis meses de prisão. Essa semana ele disse um depoimento que tinha sofrido um sequestro relâmpago. Veja aqui no resumo das notícias de hoje pelo Brasil. As câmeras do circuito interno mostram que Somália estava no prédio dele na hora em que teria sido sequestrado, de acordo com a denúncia. As imagens mostram que o jogador entrou no prédio com os objetos que teriam sido roubados. Horas depois, o jogador saiu sem eles. Somália teria mentido para a polícia para justificar o atraso no treino do Botafogo. O clube carioca já estuda uma punição. Hoje, Somália treinou normalmente e não quis falar sobre o assunto. Nove pessoas foram indiciadas pela morte do estudante Otávio Fernandes, de 19 anos. Ele era torcedor do Cruzeiro e foi espancado até a morte por torcedores rivais do Atlético Mineiro. O crime aconteceu em novembro do ano passado e foi registrado por câmeras de segurança. A polícia pediu a prisão preventiva dos envolvidos. Duas pessoas morreram e quatro ficaram feridas em Betim, região metropolitana de Belo Horizonte. Os trabalhadores erguiam esta torre de transmissão de energia de 61 metros de altura quando ela veio abaixo. A empresa disse em nota que as causas do acidente serão investigadas. Mila, acho que houve até uma certa ingenuidade do Somália, né? Apesando que sofreu um alto sequestro para não ser multado. Para não ser multado. Esqueceu que tinha uma câmera no elevador. Esqueceu que tinha câmera. Chegou às quatro da manhã, como aparece ali, acordou atrasado e acabou tentando forjar um sequestro. Cria um problema para ele, terrível e tal, né? Além disso, o Somália, nós sabemos, é um jogador limitadíssimo. Nem lembrava mais que ele estava no Botafogo, né? Eu falei assim, a pessoa não assumiu, né? Chegou à tratada. Não, não. É, mas já ficou com medo, né? Ficou com medo, né? Ficou com medo, né? Talvez tenham multas pesadas no seu contrato. Valeu a pena correr o risco, né? Olha, você acompanhou ontem aqui no Jornal da Cultura a história de Ted Williams, um sem-teto americano, lá também tem. Ex-locutor de rádio que ganhou uma segunda chance a ser descoberto por um repórter. E ele virou sensação na TV e agora, em mais um capítulo dessa história, o Ted Williams reencontrou a mãe que ele não via há 20 anos. Oi, mãe! Oi, mãe! Emocionado e cercado por cinegrafistas, Ted Williams foi ao encontro da mãe em uma emissora de TV em Nova York, onde tinha acabado de dar entrevista. Eles falaram sobre o longo tempo em que ficaram afastados e a mãe, aos 90 anos, disse que sempre rezou para viver até o dia em que pudesse ver o filho livre das drogas. Desde que foi descoberto, Ted Williams, ou Voz de Ouro, como foi apelidado pela imprensa americana, arranjou um emprego em uma emissora e já recebeu dezenas de ofertas de trabalho. Ele agora acaba de assinar o primeiro contrato publicitário para uma série de anúncios de produtos alimentícios, que serão exibidos durante as transmissões esportivas na costa leste dos Estados Unidos. E olha, o Ted Williams, que segundo o ouvido aqui vai virar filme, vai trabalhar também nas transmissões do Cleveland, uma equipe da Liga Profissional de Basquete e também já recebeu uma oferta da Liga de Futebol Americano. Já temos aí um novo locutor esportivo e o arquivo especial de hoje relembra algumas vozes que marcaram época no rádio do Brasil. Apita o árbitro, abrem-se as cortinas e comece o espetáculo, torcida brasileira. No rádio você não tem imagem, você segura no gogó, você mesmo, você tem que ser um pouco espetáculo. Algumas pessoas dizem que eu irradio futebol rindo, eu até hoje não consegui entender isso, dizem que eu irradio sorrindo e eu normalmente não sou um cara que sorri o dia inteiro, mas na hora do jogo realmente parece que eu estou sorrindo. Havia uma terminologia de rádio, a máquina Ademir, a enciclopédia Newton Santos, enfim, o príncipe Danilo daquela época. E a seguir os gols da Copa São Paulo de Futebol Júnior e a novela da compra do passe do Ronaldinho, ela continua. Música